Olá gente, eu queria trazer um assunto aqui que eu comecei lá no Twitter, a Thread vai estar aqui no primeiro comentário, mas para falar sobre revisão de código, sobre code review. Bom, é uma prática que se tornou muito famosa, é uma excelente prática, só que o grande problema a meu ver é que ela virou cerimônia, então uma prática quando vira cerimônia, e por ela ser de caráter subjetivo, ou seja, o que para mim é uma verdade para você pode não ser, ou um peso que você dá sobre determinada atribuição é diferente do peso que eu faço, então algumas empresas até criaram um guide de como fazer um code review e tentar estabelecer uma fronteira, mas tem fronteira quando algo é subjetivo? Então quando uma prática vira uma cerimônia, o que me preocupa sempre é que isso pode esconder deficiência no processo como um todo, e pelo que eu estou percebendo, é isso que está acontecendo, ou seja, toda a sua pipeline de desenvolvimento, algumas outras práticas e cerimônias que são importantes acabam sendo relegadas e você atribui tudo isso à code review. Aqui na discussão tiveram várias ideias e por isso que é uma prática excepcional, desde mentorar um júnior, avaliar um código um pouco mais complexo, dar um olhar diferente, isso é uma prática excelente, linka muito com programação em par também, só que quando vira cerimônia a gente tem que se preocupar com outros fatores, é aqui que eu queria falar sobre métricas. Bom, o livro Accelerate trouxe uma ideia de quatro métricas, e aqui eu vou falar de duas que linkam com esse assunto, muito importantes, não foi eles que inventaram, mas o conjunto dessas métricas, elas cobrem um processo como um todo, toda a pipeline de desenvolvimento, e elas meio que se completam e se ajudam a evitar que você fale em uma e prejudique a outra parte do processo. Então, duas práticas, duas métricas muito fortes, uma é a lead time, e aqui valia muito de empresa e valia muito de processo. Eu conversei com o Filipe Calçado sobre isso em um dos vídeos aqui, então assiste aqui no canal também. Por exemplo, se a minha empresa é muito departamentalizada, e eu não tenho visão sobre a parte de produto, eu já recebo discutida e pronta para ser implementada, meu lead time com certeza na hora que cai na minha sprint, que cai para o dev desenvolver. Faria muito de outra empresa, uma empresa como startup, que ela pode ver toda a jornada. Então, o lead time vai variar, e a diferença do cycle time são os ciclos. Muitas vezes o lead time também é o cycle time, se eu tenho uma única jornada para medir. Então, varia muito, mas o conceito permanece igual. O lead time é desde o momento que algo foi pedido do meu cliente, seja ele interno ou externo, até o momento que foi entregue, ou seja, colocado em produção aqui no caso de software. E o cycle time seria o momento onde eu quero medir aqueles ciclos dentro da minha jornada. Então, imagina que eu tenho uma jornada de desenvolvimento, que o desenvolvedor vai fazer, entrega para um time de testes, que aprova para um time de subir essa operação. Então, no mínimo, três cycle times aqui. Então, no mínimo, três ciclos diferentes. Então, vai variar muito de empresa para empresa, mas o conceito basicamente de lead time tem a ver com esse fator. Então, quando você quer melhorar uma prática de lead time, o mais simples possível seria, na pipeline, tirar as ferramentas de segurança. Então, você tira os testes, tira as verificações, vai passar muito mais rápido e você vai diminuir essa métrica. Mas aí tem uma outra métrica, que é a taxa de falha de mudança, o change failure rate. Então, essa impede de que, se você tira mecanismos de segurança para entregar mais rápido, com certeza você vai quebrar mais. Ou seja, essa métrica é também um pouco difícil de medir, porque você tem que somar todas as features que sofreram a Hotfix, mais os rollbacks que você deu na mudança, ou seja, quantos quebraram, etc. E fazer uma média do somatório disso. Também é difícil, mas a gente deveria ter todas essas métricas implementadas. Mas ela vai pegar a malandragem e se você tentar vacilar com a qualidade, vai aumentar a quantidade de fixos que você tem que subir e vai quebrar muito mais rápido. Então, são métricas super importantes para a gente falar. Vou dar um passo atrás só para explicar o histórico dessa coisa toda. Lá por volta de 2006, a gente tinha dois grandes ecossistemas no mercado. Dotnet e Java e ele se competiu. Se fazia em um, correr para fazer no outro. É aquela competição saudável, às vezes nem tanto. E em 2006, mais ou menos, a gente já tinha uma certa discussão de estado da arte sobre CIs, Continuous Integration, tanto assíncrono como síncrono. Então, você já tinha o Woodson, que depois virou Jenkins. Você já tinha uma série de ferramentas. A gente tinha uma série de analisadores de código, que eu lembro de cabeça, o J. Deppin, Java NCSS, FindBugs, Checkstar, PMD, que às vezes mediam as mesmas coisas, mas no somatório deles todos dava uma medição muito completa que um ser humano seria impossível de acompanhar, desde o estilo, a coisas específicas da linguagem, a acoplamento e coesão, em cima basicamente de orientação a objetos. E mais ou menos por essa, em 2006 para 2007, surgiu uma ferramenta chamada Sonar. Isso eu estou falando do lado Java especificamente, mas geralmente tinha a mesma coisa do outro lado. Você tinha uma ferramenta chamada Sonar, que trazia isso tudo para dentro e entregava alertas, mas rebuscados, dashboards e relatórios bonitinhos para isso. Então, você já tinha uma discussão muito forte. Só que a gente tem que ver que era uma época bem mais simples do que veio a ser depois. A gente já estava discutindo um sonho de continuous delivery, mas não tinha nada nem perto disso. É uma época pré-Devox, então tudo era mais complicado quando ia provisionar. Você tinha ecossistemas mais coesos. Só que o que aconteceu? Se pulverizou, surgiu a cloud, então ficou muito mais complexo. Não existia nessa época nem em mobile praticamente. Você tinha pau no top, era uma coisa... Então, as discussões e o que tinha para fazer era bem mais simples e a gente conseguiu cobrir mais. Com o tempo, isso foi se pulverizando. As novas ferramentas não tinham nem velocidade para reconstruir tudo e a gente abriu mão de algumas coisas de qualidade automatizadas e de forma mais objetiva. Só que o grande problema, o Codivio, que era uma prática maravilhosa, para melhorar esse processo, colocar a subjetividade humana, começou a receber toda a objetividade que deveria estar nas ferramentas para dentro do processo. Na prática é, vou falar aqui como deve e como gestor, certo? Como deve, a gente sempre teve uma pressão muito forte da liderança de entregar mais rápido e com qualidade, só que a qualidade para um gestor é muito subjetiva também. Se ele não acompanha com números, ele só entende de dinheiro e números. Então, você tem que fornecer números para ele. Eu clamo os desenvolvedores a cobrar dos seus gestores que ele tenha números e não fine. Eu já cheguei em cliente, por exemplo. Eu já atuei em cliente, é onde a gente começou a colocar qualidade e no feeling de determinados gestores, aumentou o ciclo de entrega. Só que ele não percebia a quantidade de rollbacks, a quantidade de hotfix, porque imagina no volume, isso se perde com o tempo. Você não consegue ter a abstração para perceber, para ver toda a jornada. E aquele número, que era a única coisa que você observava, começa a sofrer alguma modificação, você imagina que a qualidade piorou, quando na verdade é o contrário. Então, sem números, sem métricas objetivas, fica muito difícil operar. E como gestor, falando como gestor, fazendo a cola com isso, eu recebia muitas reclamações de code review tóxico, de discussões infrutíferas, onde as pessoas estavam analisando o estilo. Então, a provocação que eu trouxe em relação a isso é, a gente parou de discutir sobre outros pontos da jornada, como por exemplo, testes. Se você está fazendo um code review para verificar que se o código está fazendo aquilo que ele foi programado para fazer, você já está começando a entrar na seada dos testes. Ah, mas não tem uma cobertura boa de testes. Se você não testa, está errado em qualquer metodologia. Só que você tem que deixar muito explícito. Então, com essas métricas, a gente consegue demonstrar para a gestão onde estão os problemas, onde estão os gargados. Bom, a provocação foi para a gente trazer essa discussão de métricas. Se eu não cobri alguma coisa, ou então não está tão claro assim, aonde a gente deveria ir, comenta aqui, e vamos continuar essa discussão.